Bom dia, boa tarde, boa noite galera Começando mais um Prosa Musical Hoje é um dia muito especial Um festival em prol de Cris Guerra Hoje aqui é um evento maravilhoso Várias bandas vão passar por aqui Jack Nubik, DR80 Walter Araújo, Renato Araújo Arena Hard Rock Caco de Vidro E um evento aqui maravilhoso Está só começando Logo de cara agradecendo em nossos apoiadores Cervejaria Ares, a melhor cerveja da região Clínica Hortolima Cris Guerra Fotografias Cris Barbearia E Ubiscar Seu aplicativo de transporte com segurança É isso aí, fica ligado no Ubiscar Valeu galera Começando o Prosa Musical A galera da Quatro Patos Olha Vamos arrecadar Para a gente Não comprem, adotem É isso aí galera, valeu Salve Seu aplicativo de mercina Seu aplicativo Certinho É um dia de celebração né, uma celebração de tudo, de vida, de superação. E a gente agradece a 1080 mais uma vez, colaborando com a gente, beijo de coração, chamaram o Flávio Municipal para a sua acusação também, nós estamos todos juntos, eles estão fazendo sozinhos, graças a Deus, para quem não conhece a bomba, quem quer a bomba, fala para a gente. 1080 é Del, Rafael e o Getobaca é nascido em 80, ele está novo, e a gente faz um rock'n'roll com músicas autorais, clássicos do rock internacional, músicas alternativas, clássicos mais antigos, preparando um repertório super especial. Obrigado. 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 cara esse é o show do arena hard rock e do capo de vidro mais esperado porque é um dia tão tão sensacional as pessoas todas estão aqui hoje pessoas que são amigas que são família que são amigos de décadas e a história da tiane né porque ela passou e a gente está aqui agora celebrando, celebrando, celebrando a palavra é essa celebrar a nossa vida, a vida dela, a união, a unidade do rock and roll itabirano em prol da Cris então isso aqui não tem preço hoje, não tem preço, isso é o que eu tenho pra falar Valeu meu irmão, obrigado Vamos com os nativos, Shorts! RINGO! PELO! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí